Num mundo cercado de sim e de não, o meio do caminho ficou duvidoso. Sempre não? Sempre sim? Quando dizer não? Vamos conversar. Quem nunca passou por uma situação do tipo, tá numa loja, uma criança tá detonando a loja e um cutuca pro outro e fala assim, aquela mãe não vai falar nada? O pai vai deixar tudo? Isso é uma dúvida recorrente desde os tempos de... O não, ele precisa ser de, talvez, com a mesma frequência que o sim. Não existe um não sem um sim. Jamais. Toda vez que você fala milhares de nãos, então, não pode bater no amigo, não pode fazer isso, não pode subir, não pode, falta o sim. As crianças precisam do sim pra entender o que é pra ser feito. O sim ou não, eles acolhem e direcionam as crianças no bom sentido. Vamos pensar. Quando você entra num trabalho novo e pergunta pra alguém, pode fazer o relatório desse jeito ou ele tem que ser impresso? Ah, faz de qualquer jeito. Pra quem que eu entrego? Ah, pode entregar pra qualquer pessoa. Começa a te dar uma insegurança que você pensa, eu preciso de uma diretriz, eu preciso de alguém que fale pra mim por onde que eu tenho que ir. Acontece a mesma coisa quando a gente fala de educação. Quando uma criança não sabe se portar ou sabe se portar apenas com o, vai fazendo, isso cria na criança uma insegurança. Ao mesmo tempo que é muito injusto que aquela criança que pode tudo, quando vai pro mundão, não pode nada. Porque ela não sabe o que fazer com aquele monte de sim que ela tinha. E sabe aquela máxima assim, ah, esta criança não tem limites? O não ter limites é assustador pra criança, pro adolescente. Que horas eu posso voltar da balada? A hora que você quiser, oh, pera lá, a hora que eu quiser não. Quem resolve aqui? Sou eu que resolvo a minha vida? Ai, que medo. O não, portanto, ele precisa ser sempre acompanhado do sim. A criança não sabe se autorregular. Ela ainda precisa do não e do sim do adulto pra criar o seu sim, pra entender o seu não. E muita atenção, muita atenção. O não não deve ser falado apenas pra crianças e adolescentes. Os adultos precisam de nãos também. Nãos consistentes. O não vem junto com aquela coisa da empatia. Quando você faz dar o sim pro seu filho, muitas vezes falta pro outro que tá ali do lado. E principalmente, falta pro seu filho. Que é aquele que vai ficar sem saber como se portar quando você não estiver lá validando que ele pode fazer tudo. Vamos conversar.